Olá galera de todo o Brasil, paz e bem, aqui estamos nós mais uma vez pela NETClaro TV canal 14, seja bem-vindo você, já te agradeço antecipadamente a sua audiência, esse é o Goiás Music, em sua terceira edição do programa, cujo propósito maior, a proposta maior do programa é evidentemente destacar, valorizar, mostrar e apresentar os novos talentos da música, sem ofensas, os velhos e bons talentos da música sertaneja brasileira. Quer dizer um negócio para vocês, olha, hoje nós estamos aqui com essas duas feras aqui, Galvão e Galvãozinho. Galvãozinho, quem é o Galvão? Galvão, e você é o Galvãozinho, eu pressuponho. E das meninas. E das meninas. Gente, que bom ter vocês aqui, que prazer ter vocês, que alegria ter vocês aqui. É um prazer com os nossos. Nós, a gente fica ali com os diamantes, o que está me voando, maravilhoso mesmo. Pois é, o Galvãozinho, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu comecei no rádio em meados da década de 80, e eu já ouvia música de vocês no rádio, tocando rádio, meados da década de 80, já ouvia Galvão e Galvãozinho. Ou seja, Galvão e Galvãozinho é uma grife da música sertaneja, a raiz no Brasil, não é? Vocês residem em Anápolis, não é? Então, mas quanto tempo junto, nesse casamento? Deiram nos 50 anos. Não, você está brincando, sério? Nunca brigaram? Já divorciaram alguma vez? Já não brigou, porque ele é casado com uma sobrinha minha e afilhado. Ele me toma benção e me procura o caminho que tem que seguir. Ele toma benção de você? Não. Gente, é o seguinte. Goiás Music é um programa baseado aqui na NET, claro, TV de Anápolis, canal 14, mas nós estamos também em vários outros canais. Por exemplo, na Oi TV, nós estamos na nossa TV, na Sky, Vim Bratel, Vivo, GVT e com Brasil. Está certo? Vamos lá? Música com Galvão e Galvãozinho, aqui agora no Goiás Music. Canta aí, meninos. Pulei no longo do tempo, sortei alegantemente, as porteiras da saudade se abriram na minha frente. Pelo estradão do passado, sortei a terra querida, galopando na lembrança. Eu passei por toda a infância, pedaço doce da vida. Música com Galvãozinho, aqui em Pina Divisa, em Debroseira Cordeira, E que horas contemplando, a velha fazenda inteira, a colônia na baixada. Lado alto eu avisei, o pica-pau assustante, fez um barulhão danado, avisando que eu cheguei. Lado alto eu avisei, o pica-pau assustante, fez um barulhão danado, avisando que eu cheguei. Lado alto eu avisei, o pica-pau assustante, fez um barulhão danado, avisando que eu cheguei. Arapanga lá na mata, bateu forte o seu metal O galo cantou bonito, tá no fundo do quintal Recorrendo da fazenda, para matar a saudade Onde eu vivi com meus pais, depois disso nunca mais Eu fui feliz de verdade Ei, é Galvão e Galvãozinho aqui em Goiás Music Como é que é o nome dessa música mesmo, Galvãozinho? Porteira da Saudade Porteira da Saudade Me diz uma coisa, quem de vocês mais compõe? Ou nenhum de vocês compõe? Todos os dois compõem, mas o Galvão compõe mais que eu Galvão escreve mais que você Ele é mais alto que eu, ele é mais alto? Ele é mais apaixonado? Mais apaixonado É Mas é quase uma das partes Agora essa é do Ademar Braga E para isso, essa música Que tá no nosso DVD E CD também Graças a Deus, rodando no país inteiro É isso aí Vocês se lembram quantos trabalhos vocês já fizeram? Em termos de gravação? Entre disco de mil, DVD e CD Já tem um bocado de negócio Já nós estamos verando mil músicas gravadas já Sério? É, sério Vocês começaram em que ano mesmo? Eu comecei em 74 1974 Vocês começaram aqui, em Anápolis? Nós começamos em Anápolis Agora eu tive outras parcerias Sim Quando eu entrei com o Galvão Eu já tinha uns 20 anos já de arte Eu comecei em 58 Gravei o primeiro De 78, rotação Em 58, você nem nascido não era Não, era, graças a Deus Pois é Aí eu entrei com ele em 74 Nós fizemos o primeiro LP Sonho de Amor Sonho de Amor, o primeiro LP em 1974 É, disco de Nil Você já deve ter recebido muita cantada nos palcos, né? Porque você tem um olho bonito Não, não é só você Não é só você que fala isso Se você ver o que tem de velho Que parece Vamos de música? Vamos Galvão, Galvãozinho aqui no Goiás Música Agora é sério Opa, então vamos lá Opa, então vamos lá Opa, então vamos lá Opa, então vamos lá Por uma mulher bonita, eu estou apaixonado Ela mora em minha rua, num apartamento ao lado Na frente da minha casa, no seu carro prateado Todo dia ela passa, me dá um bonito olhado Seu corpinho de boneca, cinturinha de violão O seu jeito provocante, vai me matar de paixão Morena dos olhos verdes, não me façam gratidão Eu não sendo proibido, vou ganhar seu coração Sei que vai chegar o dia, que mostra meu sentimento E falar dessa paixão, que tá doendo por dentro Se ela disser que sim, me dar o consentimento Vou realizar meus sonhos, é esse o meu pensamento Galvão e Galvãozinho Galvãozinho Galvão Tá próximo né, tá vizinho ali Tá vizinho aí, pra não complicar né Mas o certo mesmo da guerra é o Galvão Galvão, Galvão e Galvãozinho Tá doido aí, eu ia ficar anunciando Galvão e Galvãozinho Até o fim do programa aqui, tá brincando? Mas não tem nada não Tu tem a primeira vez Ótimo, maravilha, tu tem a primeira vez Gente, Goiás Music em sua terceira edição Aqui pela NET Claro TV Canal 14, Anápolis, Goiás Mas nós também estamos na Oi TV Nossa TV, Sky, Vimbratel, Vivo, GVT E Com Brasil, tá? Daqui a pouquinho eu quero apresentar pra vocês Os nossos apoiadores culturais Galvão e Galvãozinho Galvãozinho É isso aí, falou bonito E cede Goiás Music Vamos cantar um pagode É, a viola tá voltando A viola tá voltando Quero dar o meu conselho Para todos os violeiros Conserva com muito amor Nosso folclore brasileiro É a nossa tradição Do velho tempo primeiro Com muita dignidade O ibope tá comprovando Salve a família Senta negra, meus amigos A viola tá voltando A viola tá voltando Se ouvir é o fio Se ouvir é engenho Se ouvir é engenho Se é igual Quem critica por despeito Não tem grito normal Com muita dignidade, o Ibope tá comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A viola tá voltando Viola e cantador, tá em alta posição Representa o rodeio e a perda do peão Montando em touro bravo, disputando o campeão Com muita dignidade, o Ibope tá comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A viola tá voltando Se dependesse de mim a viola brasileira Queria que fazer parte também da nossa bandeira Ficaria mais bonito, sentimental e parceiro Com muita dignidade, o Ibope tá comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A viola tá voltando A viola tá voltando? A viola tá voltando, mas ela nunca saiu não Nunca saiu, né? A viola tá firme Tá firme Gente, antes de passar pro nosso próximo intervalo Queria fazer uma pergunta pra vocês Uma curiosidade minha Vocês já fizeram uma parceria com alguma outra dupla sertaneja? Tipo assim, gravar um trabalho junto Ou gravar uma música junto Vocês já fizeram isso? Já gravamos com muita gente É, muita gente Zé Mulato e Cassiano Zé Mulato e Cassiano Andréia Andrade Andréia Andrade As Irmãs Freitas, né? Irmãs Freitas Coisa boa Gente, muito bem Eu vou fazer um rápido intervalo aqui Vocês seguram a onda aqui Não me deixa na mão, não Não, não deixa não Na hora Eu vou fazer um rápido intervalo aqui Only the world will survive Eu vou fazer um rápido intervalo aqui Esse programa tem a proposta de destacar, apresentar, valorizar os jovens talentos da música brasileira Os velhos talentos, como nós estamos vendo aqui, Galvão e Galvãozinho Bom, esse programa conta com apoio cultural de alguns parceiros muitíssimo importantes para nós VV Produções e locação para realizar o seu evento Locação de palco, tendas, cadeiras, som, iluminação, VV Produções A realização do seu show evento com segurança e qualidade de Anápolis para todo o Brasil Anote aí o telefone ou os telefones da VV Produções VV Produções e locação de palco, VV Produções e locação de salão para casamentos, aniversários, confraternizações, eventos em geral Sensacional, sensacional aqui, viu? Vila Borghese, sensacional Vila Borghese, eventos 62998-3265-16 Outro grande apoiador nosso aqui É o Shopping Mercês, saboroso, artesanal Eu estou aqui, bicando, aqui e ali, o Shopping Mercês O Shopping Artesanal Pronto para você levar para a sua festa, para o seu evento Shopping Mercês, anote o telefone É 6299-298-1053 Você fala com o Rodrigo, com a Mônica, está certo? Mas, porém, contudo, beba com moderação .leste.com.br, comércio de livros Um catálogo enorme, feito especialmente para você que gosta de uma boa leitura Acesse aí, .leste.com.br Para você que gosta de ler, que gosta de ficar bem informado Galvão e Galvão Galvão, Galvãozinho Galvão e Galvãozinho Falou certinho Falou certinho Falou certinho Você procurou o colega, mas nós cantamos duas músicas dele em seguida Certo Agora, essa aí A próxima É uma história verídica Quando eu era boiadeiro, hein Você era boiadeiro? Fui boiadeiro Puxava boiada por terra, desse mundão, meu Deus E essa eu tirei da minha vida Saudade de boiadeiro Então, vamos lá, Galvão Através da sua oportunidade, nós queremos mandar um abraço para esse Brasil afora, né Galvãozinho? Justamente Para todos os nossos fãs Onde foi que vocês nunca foram? Tipo assim, no Brasil A gente nunca esteve ali, ali e acolá Onde foi que vocês nunca estiveram? Você acredita que nós não sabemos falar? Porque em todo lugar nós já fomos Bom demais Galvão e Galvãozinho aqui no Goiás Music Vamos lá Até hoje eu tenho saudade Do tempo de boiadeiro Que eu lhe tava com canto Fui se Brasil inteiro Até o norte de Goiás Tudo já tirei boiada Eu não tinha paradinho Iria pelas estradas Tinha um bom rodriguete Os quatro cascos ferrados Um derrante rei picando Era a guia do meu gado E a pique no destino Seguindo esta jornada O morrer dos pantaneiros O preto da pionada Hoje eu tento na cama E fico a recordando Eu represento a boiada De um derrante rei picando Vai até que me alegro Que dessa lida eu deixei Mas tenho recordação Do bom tempo que passei De um derrante rei picando De um derrante rei picando De um derrante rei picando Hoje moro na cidade Eu recordo minha vida Além me tenho saudade Mudei minha profissão, hoje eu sou o violino, cantando moda sentida, do tempo de boiadeiro. Galvão e Galvãozinho, tempo de boiadeiro, tem saudade daquela época? Ah, tem, sou. Puxar boiada naquele mundo, nas pousadas, a ziola comia, muito caos, o bão, né? Uma coisinha, outra coisa que me deu aqui uma curiosidade. Vocês já tocaram em festa de catira? Inclusive, nós temos os catireiros, domingo passado nós estávamos num show que tinha uns 5 grupos de catira. É mesmo? Eu adoro, porque nós é catireiro. A nossa cachaça é o catira. Inclusive, nós temos uma turma de catireiro aí, que no Brasil não tem melhor do que eles. É mesmo? Viaja com nós. Viaja com vocês. Na outra apresentação, nós vamos trazer eles. É. Os considerados. Agora, como é que faz para contratar um show de Galvão, Galvãozinho? Telefone, e-mail. O nosso empresário está aí. O empresário está ali. Qual é o telefone? Léo, o telefone do Léo. Passa o telefone do Léo aqui. O telefone do Léo é 61981962042. 61981962042. 61981962042. 61981962042. 61981962042. 61981962042. 61981962042. 61981962042. O Léo mora em Distrito Federal? É porque o telefone dele é lá de Brasília. É lá de Brasília, né? É isso. O homem é poderoso. De Brasília. É. E dizer também que tem nosso Instagram aí também. Instagram? E arroba Galvão e Galvãozinho. Arroba Galvão e Galvãozinho. Gente, vamos de música? Goiás Music, em sua terceira edição, Galvão e Galvãozinho. Essa é do Galvãozinho, que sou eu mesmo. Loira de Jaraguá. Vamos lá. Conheci em Jaraguá, no estado de Goiás, uma loira dos meus sonhos e bonita sem igual. Por ela fiquei engamado, minha emoção foi demais. Começamos conversar, aumentou o meu cartão. Aquele rosto, meu moço, cabelo noiro, cachado, teu corpinho elegante, vestido verde ramado. Uma pala marciosa, um modo tão delicado. Essa linda criatura me deixou apaixonado. No momento que encontrei, aquela rosa em botão, conversamos muito tempo, pegada na minha mão. Dizendo que me amava, que por mim senti o paixão. Meu corpo ficou tremendo, quase chorei de emoção. Na hora da despedida, ela pegou a chorar. Fiquei em suspenso do chão, senti o tempo mudar. Eu disse, minha querida, eu volto pra te buscar. Porque eu não vivo mais sem a loira de Jaraguá. Galvão e Galvãozinho, aqui no Goiás Music, terceira edição. Bom, eu quero fazer uma pergunta pra você e outra pra você. Na verdade é a mesma. Se você tivesse que escolher uma dupla sertaneja, raiz, o sertanejão raiz, lá daquele tempo onde vocês começaram. Se você tivesse que escolher, não, pra mim, Galvãozinho, a melhor dupla sertaneja de todos os tempos. Eu tô perguntando pra vocês, mas eu sei que vocês são uma grife da música sertaneja raiz. Eu sei disso. Eu estou aqui apresentando o programa com vocês com muita alegria, com muita honra. Porque eu nunca tive a oportunidade de entrevistá-los na rádio, onde eu estive. Muito obrigado. Então agora pela primeira vez eu estou conhecendo vocês pessoalmente. Então eu queria saber, na sua opinião, quem foi ou quem é, não sei, a melhor, disparadamente, a melhor dupla sertaneja do Brasil. Eu vou te falar isso. Música raiz. É isso, eu sou franco a dizer. Nós temos estilo próprio, mas eu sou inspirado no Vieira e Vieirinha. Nossa, Vieira e Vieirinha. Já ouvi demais. Eu gostei demais de Vieira e Vieirinha também, mas eu vou te contar pra você. Não apaga nunca. Tinha um carreira e par de rádio. Tinha um carreira e par de rádio. E eu era criancinha quando eu ouvia um locutor chamado Moraes César, lá na rádio Brasil Central. Vocês chegaram a conhecê-lo pessoalmente? Nós apresentamos com ele demais. Vocês se apresentaram com o Moraes César? Nós temos que estivá-lo com ele lá. Ele tinha uma tirada dizendo assim, sempre que terminava uma música, vocês lembram disso? Bonito! Vocês lembram disso? É. Galvão e Galvãozinho aqui no Goiás Music 3ª edição. Vamos de música, moçada? Você falou no Catira, Galvão e Galvãozinho, se eu não cantar uma moda de viola... Catira? É, não é. Não é show do Galvão e Galvãozinho. Nós vamos cantar tempo de moço. Demais aí. Já toquei em rádio, Zé Mulato e Cassiano. São nossos amigos, né? Mas ele sempre fala que a dupla, Raiz, que não cantar uma moda de viola, já pode atravessar. É verdade. Vamos lá, música aqui, Galvão e Galvãozinho. O tempo de moço, Galvão, né? Vamos lá. O tempo de moço. Boa vida, né? Boa vida que eu levava, no tempo que eu era moço. Eu ia na pagodeira, cantava que era um colosso. Minha voz era macia, cantava sem fazer força, até chamava a atenção daquelas bonitas mãos. Quando eu pegava a viola, que começava a afinar, aquelas lindas morenas, já começava a falar. Esta moda agora é boa, vamos perto pra escutar, rapaz que estava de longe, já começava a brigar. Eu cantava minhas modas, conforme o correr do tempo. Aquelas lindas morenas, se alegravam no momento. Mas depois elas chamavam, com a voz de sentimento. Na hora da descanida, sem chora eu não aguento. Na hora da minha saída, as moreninhas choravam. Eu ia só despedindo, dali eu me arretirava. Com meu coração tão duro, que nem o solteiro dava. Eu tinha uma ignorância, que este tempo não acabava. Agora eu fiquei sabendo, que acabou meu tempo bom. Acabou todas as infâncias, de toda namoração. Agora eu fiquei ciente, que este mundo é uma ilusão. A boa vida que eu tinha, não volta mais nunca, não. Galvão e Galvãozinho. Aqui é porque não tem um tablado, né? Mas se tivesse um tablado aqui, eu ia pedir para vocês catirarem aqui para nós. Pois é, rapaz. E vou falar para você. É bonito demais, né? Meus filhos, tudo catireiro também. E família nossa, tudo catireiro. É família de catireiro também. Até as mulheres. A hora das mulheres dançarem o catireiro, eles arrocharem a riata para não balançar. Não vão embora não, que eu vou fazer um comercialzinho aqui e volto agora. Então tá bom. Pode ser? Segura a onda aí. Então tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Este sonho que eu tive não sai da recordação Do momento que passei apertando a sua mão Pois amor quando se ama não há bonita união Cada vez aumenta mais a saudade e a paixão Se tem seu amor distante nunca pode ter prazer Passa a noite em cabulada até o dia amanhecer Levantei muito cedinho bem antes do sol nascer Só prendo o tamanho a dor, meu bem vinho por você Galvão e Galvãozinho É isso aí Olha, você sabe que tempo de televisão é um negócio meio rigoroso, né? É, complicado Mas antes de vocês cantarem a última, eu quero pegar no pé de vocês mais uma vez Pode Pode Se você tiver medo do cu Essa foi boa Tá bom, então vai cá Nos tempos da sua juventude, quando você tinha ali por volta de 17, 18 anos e tal Você já viu uma mulher que te inspirou a escrever uma letra de uma música? Olha, eu não quero te comprometer Isso é coisa de inocência e lá vai fumaça Fui o homem que acabou com mais apaixonado Eu fui noivo umas quatro vezes É mesmo? E nas quatro vezes eu topei uma menina que quase matou eu Porque o dia que acabou o namoro e eu passei muitos dias os cadeirados rastrando Você escreveu uma música? Porque dizem que o goiano, quando ele sofre uma decepção amorosa, a única coisa que ele sabe fazer é escrever música É escrever música Aí você foi lá e escreveu uma letra de uma música Escreveu, mas não vai cantar ela hoje não Porque eu não quero ver o povo chorar Você já teve essa experiência também ou não? Isso, nossa senhora Ah, eu também Já teve muitas meninas bonitas e já fez a inspiração pra mim que eu vou te contar pra vocês A maior parte das músicas meia é tudo falando de amor É, né? De namorada antiga Oh, coisa Esse sonho de amor que nós apresentou aqui é de uma passagem muito linda De uma história pessoal Eu dormi, quando eu acordei eu virei o travesseiro pra sonhar o meu que eu tava Vamos de música? Vamos Aí é o seguinte Antes eu quero agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite pra estar conosco aqui Eu espero que essa seja a primeira de muitas É nós que agradecemos É, eu quero Eu espero que seja a primeira de muitas Na próxima vez que nós vim Você avisa nós com antecedência que nós vai trazer os catireiros Pra dar um balançado Então tá bom, eu vou cobrar Eu vou cobrar isso, eu vou cobrar Aí eu vou balançar o tabuado mesmo Opa, rapaz, aí vai ser bom demais Gente, muito obrigado pela Pela presença de vocês aqui no Goiás Music Eu disse e não menti não Galvão e Galvãozinho é uma grife da música sertaneja raiz no Brasil Eu como radialista há mais de 30 anos Nunca tive o privilégio, a honra de estar com esses dois, com essas duas figuras aqui Só tive o privilégio de ouvi-los pelo rádio, de vê-los pela televisão E agora eu tô tendo a honra de entrevistá-los pessoalmente aqui Vamos de música? Vamos Pra encerrar mais um Teve um grande prazer também da sua presença Gente, a honra é minha É marcante a sua presença A honra é toda minha Galvão e Galvãozinho aqui no Goiás Music 3ª edição Vamos deixar mais uma vez o nosso telefone Opa, beleza, manda ver, manda ver Fica tranquilo Fala com o Leone, né? É É 61981-962042 Pode contratar, ligar pra ele, leva a nós com os catireiros e a banda também Na hora, o caboclo é ajeitado Vamos cantar no tempo do circo, né, Galvão? No tempo do circo, nós era recorde de bilheteria Então, muito circo, a vez que tava tolado na praça, devia, nós chegava Não cabia o povo As criancinhas chegavam, agarrava na barra da saia da mãe Falei, hoje nós comemos carne, que hoje o circo vai superlotar E essa música que nós cantávamos lá, né, Galvãozinho? E essa que nós cantávamos ela, Vida de um Toureiro O que é assunto de um caboclo brasileiro? Mas é um verso que me dói o coração É a autoria de um caboclo sertanejo Que foi nascendo e criado no sertão Esse caboclo transformou a sua vida Hoje é artista e tá vivendo na cidade Levando a vida de um Toureiro apaixonado Em todas as praças, deixando grande saudade Eu ouço artista na hora que estão cantando O que é um beiden território E eles choram de alegria Sente a emoção Em sua vida de toureiro Eu sou amada Ouvi-me Duresta melodia Pois é assim a vida de um toureiro Deus sempre vive fazendo suas orações E nesse mundo cada um tem uma sorte A rei da vida pra poder ganhar o prão É com Galvão e Galvãozinho que eu encerro mais uma edição do programa Goiás Music Agradecendo a você aí da sua casa Que nos deu a honra, nos deu a alegria e o privilégio de nos assistir mais uma vez Esse programa tem essa proposta de valorizar, de destacar, apresentar os velhos talentos da música sertaneja Como essas duas figuras simpaticíssimas aqui Acho que se fosse fazer um programa que durasse a noite inteira, vocês tinham história pra contar Gente, que Deus abençoe a vocês Que continue dando muita saúde e inspiração pra que vocês continuem alegrando as nossas vidas, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui, tá bom? Se Deus quiser Grande abraço, gente Gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Agradecendo a sua audiência mais uma vez Que Deus abençoe você aí de casa Até a nossa próxima edição do Goiás Music Tchau, tchau Agradecendo a sua audiência mais uma vez